Pessoal aqui é o Wilson do canal aqui na roça Eu vim aqui mostrar pra vocês Essa gordura de porco Que eu ganhei aí do restaurante Eu vou fazer um sabão aí pra mostrar No canal aí Aqui nós temos mais de 50 kg de gordura Quem gostar aí de sabão Deixa aí nos comentários Sabão caseiro E aí pessoal Tem bastante Bastante gordura Pra fazer sabão aí Quem gostar Deixa aí nos comentários Como eu disse Vou fazer várias receitinhas de sabão pra vocês agora Olha só essa gordura de porco Pode ser feita com o homem Tá tudo misturado Olha pessoal Tanto de banha que deu Deu né Deu assim Lata cheia aqui Deu outro cheio Lata cheia aqui Lata cheia aqui Em torno de 15 15 litros Acho né Agora tem esse pequeno aqui também Tem sabão Pode fazer um monte de sabão Tem monte de receitinha aí Pra fazer por vocês Deve estar lá no canal ainda Pra colocar esses vídeos pra vocês De receitinha caseira Se é bom caseiro Se é bom caseiro A CIDADE NO BRASIL